E aquele, e aquele, pô, vocês já pararam de jogar, não sei, vocês não devem nem ter mais contato. Aquele pênalti do Roger, ele quis isolar, né? Vamos falar a verdade. Caraca, cara. Ele vai morrer com isso, ninguém vai confirmar nunca, cara. Teve até uma reunião, né? A gente falou, ele jogou de pé junto, né? Ele não foi seguido, não foi, não foi, não foi. Porque, cara, foi muito alto aquilo. Ah, teve uma conversa, juntou? Juntou. Teve, teve, no quarto. Cara, o que mais tinha? 30 conversas. Mas como é que foi? Quem chamou a reunião? Onde foi? Vocês lembram que o detalhe disso? Cara, eu acho que foi até o Carlos Alberto, não foi? Não, juntou, acho que o Gustavo, o Gustavo Nery, o Carlos Alberto e o Gil, na época. É. Que eram os... Não, eu acho que o Gil já tinha saído nessa época, porque eu já tava no Brasileirão. Aí, no quarto, a gente foi falar isso, que o Passarela não participou, Passarela é ela. E a gente conversou, e o Roger, não, pelo amor de Deus. Pô, mas era muito... O Passarela ficou muito pouco, né? Dois meses, eu acho. Dois meses. Mas o que o Roger falou? Não, o Roger falou, não, tá louco, tal. Mas, meu, cara, a qualidade que ele tinha pra bater na bola era surreal, velho. O Roger, pô, ele era... Pô, a gente ia correr pra caramba pra ele, mas, meu, ele era assim nisso, cara. Muito difícil. Se ele quisesse fazer aquele chute, ia ser muito difícil. Porque o Jali que, pô, o jogador derruba técnico se quiser, né? Não sabe como é que é, né? Muito disse que ele fez isso pra derrubar o Passarela. Assim, e o Passarela, assim, naquele tempo pegava no pé dele demais, né? Até, tanto é que colocou o Giparaná pra jogar, né? Naquela época, né? Então, ele pegava muito no pé, dava muito moral pro Carlos Alberto, mas também falava pro Carlos Alberto pensar um pouco, falava com o Roger pra correr um pouco mais. Então, ele pegava muito no pé. Lógico, veio acalhar o pênalti, né? A gente não sabe, não dá pra julgar, né? Mas foi bem difícil aquela, pô, ainda mais numa eliminação, né? E o Roger, porra, muita qualidade pra errar o pênalti. Pense, teve o jogo do Cianorte, até o gol do Roger, que começou a reação daquele jogo do 5x1, né? Ah, é difícil acreditar também que ele vai fazer por querer, cara. Não sei. Mas existe isso no futebol? Ah, com certeza. Mas eu acho que se tiver essa sacanagem, não vai ser no pênalti, né? No pênalti, tá muito na cara. Porra, ele... Porra, sobeu pra... Não foi só pra passar ela. Porra, ele marcou a carreira dele com aquele pênalti também, né? Todo mundo chama de roda chinelinho na bronca com aquele pênalti lá. Eu acho que não ia errar por isso. Poderia ser outra situação.